Eu sou Marcílio Rodrigues, bem-vindo ao canal Fênix de Informações. Hoje nós iremos falar sobre aposentados por invalidez 2022. Trago notícias sobre o PL 186-2017. O autor é o senador Paulo Paim. E esse projeto impede a convocação a qualquer momento do segurado por invalidez para avaliação do INSS. Esse projeto está em análise do Senado na Comissão de Assuntos Sociais. E trago aqui para vocês referências de mais informações. Só esse PL que ajudaria muito aos aposentados por invalidez. O aposentado por invalidez, ele recebe o benefício dele, mas dependendo de quanto tempo ele recebe o benefício, ele fica com medo de passar por perícia, de passar pelo pente fino e vive com medo de perder o benefício. Claro, quem não tem medo de perder o benefício? Então, o aposentado por invalidez não tem paz, porque infelizmente ele pode ser convocado a qualquer momento pelo INSS. Então eu vou trazer aqui para vocês o PL 186, que iria isentar os aposentados de passar por essas perícias. Vamos ver. Comissões de Assuntos Sociais, CAS, adiou a votação de um projeto que impede a convocação a qualquer momento do aposentado por invalidez pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para verificar a permanência das condições que provocaram a aposentadoria. A matéria PLS 186-2017 constava da pauta da comissão e foi adiada pelo relator, o senador Otto Alencar. A discussão e a votação e a votação do texto foram adiadas por falta de quórum. A proposição altera a sessão sobre aposentadoria por invalidez na Lei de Benefícios da Previdência Social, Lei nº 8.213, de 1999. Inicialmente, o projeto revogava a convocação a qualquer momento do aposentado por invalidez para avaliação das condições que exejam o afastamento ou a aposentadoria concedida judicialmente ou administrativamente. Na legislação atual, os aposentados por invalidez podem ser convocados para essas avaliações a qualquer momento. Somente a partir dos 60 anos de idade eles deixam de estar sujeitos a esses procedimentos. Otto Alencar apresentou a emenda para manter a possibilidade de convocação, mas com a ressalva de que caberá ao INSS viabilizar a avaliação das condições sem quaisquer ônus ao segurado. Quando houver pedido justificando a impossibilidade de comparecimento às agências de atendimento, enquanto não houver avaliação, o texto prevê que será mantido o pagamento da aposentadoria. Então vocês podem ver, né? Um projeto muito bom, mas foi retirado da pauta. Esse projeto seria maravilhoso se fosse aprovado para você que recebe a aposentadoria por invalidez. Muitas vezes o segurado tem dificuldade de locomoção. Ele não consegue ficar indo em perícia médica. Então ele fica passando por esses transtornos de perder o benefício. Então esse projeto, 186 barra 2017, examina sobre a convocação de aposentados por invalidez e impede a convocação a qualquer momento do segurado, mas infelizmente esse projeto está parado na Comissão de Assuntos Sociais, lá no Senado, desde 2017. Pessoal, esse projeto já é antigo e não anda. Então a gente começa a ver que esses projetos, que é destinado a aposentados e pensionistas, que essas pessoas encontram dificuldades para ter um projeto aceito em prova do segurado. Infelizmente, muitos são humilhados e muitas vezes ninguém olha para eles. Ficam aguardando a liberação da margem, do 14º, de um benefício e ninguém luta. Ninguém consegue aprovar nada para os aposentados. Esse projeto foi ótimo de Alencar, que foi e retirou da pauta. Ele é o relator desse projeto. Seria um projeto bom para os aposentados, que têm medo de perder seu benefício. E sem contar que ele pode ser convocado a qualquer momento. Continue compartilhando os nossos vídeos. Deixe o seu comentário. Se você não é inscrito, faça a sua inscrição. Muito obrigado.